Nesta ronda policial, assassino da retroescavadeira em São Carlos está preso em Anaraquara para aguardar o julgamento. O crime aconteceu em março e teve grande repercussão no país. Decretada a preventiva, ele ficará aguardando o julgamento, permanecendo em unidade prisional em nossa cidade. Já está recolhido no anexo de detenção provisória em Anaraquara, o operador de máquinas Milton César Magalhães, de 44 anos, após a Justiça decretar sua prisão preventiva. Até então, o crime novo estava preso temporariamente no centro de triagem de São Carlos. Milton é acusado de matar covardemente o colega de trabalho do SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, e Ebel Garcia Silva, 41 anos, com uma retroescavadeira no mês de março em São Carlos. Alguns dias depois do crime ocorrido nas primeiras horas da manhã, ele já aguardava o colega chegar dirigindo a moto e foi com a retroescavadeira sobre quem se tornou seu desafeto. Ele se entregou na Delegacia de Investigações Gerais, a diga em São Carlos. Quando da sua apresentação, ele por mais de duas horas prestou depoimento alegando que agirem em legítima defesa, pois estaria sendo ameaçado de morte pelo companheiro de trabalho e, por conta disso, jogou a retroescavadeira sobre a vítima. Na Washington, Luiz, motorista morre prensada por chapas de aço na cabine do caminhão. O Mercedes-Benz, uma empresa de São José do Rio Preto, transportava 12 mil quilos de chapas de aço. Seu funcionário começou a trabalhar na transportadora no mês passado. Está no Instituto Médico Legal de Araraquara o corpo de um homem de 41 anos que, na madrugada desta quarta-feira, morreu vítima de acidente na rodovia Washington Luiz. Trabalhando como motorista, o caminhão tombou e as chapas de aço que transportava prensaram o caminhoneiro na cabine. O acidente teria ocorrido por volta de duas horas da madrugada, segundo informações da Polícia Rodoviária, que esteve no local e unidade também da concessionária que administra a rodovia. O fato se deu no KM306, mais 200 metros, da SB310. O portal RCA apurou que o caminhão é de uma transportadora localizada em São José do Rio Preto. O veículo Mercedes-Benz, no momento, carregava 12 toneladas de chapas de aço. Outras informações preliminares revelam que o motorista tinha perdido o controle da direção, indo para o canteiro central da rodovia, onde o caminhão tombou. Logo, as chapas de aço se deslocaram para a cabine, prensando o corpo do motorista, que começou a trabalhar na empresa no mês passado. A Polícia Rodoviária segue tendo aí outras informações e aguardando um laudo para ser apresentado, inclusive para tentar a perícia detectar quais foram as causas do acidente. Um outro caminhão da transportadora veio e recolocou toda a carga e aí o canteiro central foi desativado e a rodovia teve seu curso normal. Dívida com tráfico leva jovem a ser espancado e abandonado em canavial. Após sessão de espancamento, o homem foi abandonado em um canavial e localizado por trabalhadores rurais nesta quarta-feira. Seu estado é grave. Deu entrada no pronto-socorro de Matão, um jovem de 19 anos, com ferimentos de natureza grave pelo corpo, após ser sido espancado por um grupo de pessoas. Depois de ser avaliado pela equipe médica, foi transferido para Araraquara. De acordo com o apurado junto à Polícia Militar, o jovem teria sido abandonado em um canavial próximo à rodovia Carlos Fernando Malzoni. Ele apresentava ferimentos de natureza grave em todas as partes do corpo, inclusive cabeça, sendo submetido a vários exames no hospital Carlos Fernando Malzoni. Como seu quadro seria muito grave, houve a necessidade da transferência para a Santa Casa de Misericórdia em Araraquara. Viaturas da Polícia Militar foram até o local apontado por trabalhadores do setor rural, mas não encontrou nenhuma evidência das agressões. Os autores das agressões seriam ligados ao tráfico de drogas, segundo suspeitas da polícia, que poderia ter dívidas envolvidas nesse caso. As informações nos foram passadas e a gente agradece ao Maurício Júnior, do portal Matão Urgente. Ladrão rouba par de tênis de armário no interior de um hospital em Araraquara. A vítima inconsolável compareceu e registrou o boletim na delegacia. Compareceu no início da noite desta terça-feira no plantão policial um homem, 32 anos, vítima de um roubo de um par de tênis. Indignado com o ocorrido, ele narrou na delegacia que havia colocado o par de tênis no interior do armário assim que chegou no local, não se recordando o momento exato em que ocorreu o arrombamento. O tênis da marca Asics, cor azul e solado branco, número 42, havia sido adquirido recentemente, sendo que no mercado o valor de um novo é de R$ 1.079. O armário, segundo informou a vítima, está instalado na parte inferior do hospital, instalado na rua Carvalho Filho, região central de Araraquara. Tendo mesmo tido a sua parte inferior, lado esquerdo, danificado e ainda, segundo consta, permanece no mesmo modo dos operantes. Após a concursão do boletim de ocorrência, o assunto ficou a cargo da Polícia Civil para necessária investigação. Esses foram os informes da Ronda Policial. Legenda Adriana Zanotto